Olá pessoal, bom pessoal, estamos começando mais um vídeo de 24 horas aqui no canal gente e o 24 horas de hoje faremos o que Thalita? 24 horas comendo apenas comidas do drive-thru ou seja, aquele lugar que você passa com o carro, faz o seu pedido, pega e você pode comer no carro, você pode levar pra sua casa ou você pode comer aonde você quiser, não é mesmo? Então a gente vai começar pelo almoço, depois teremos a janta, café da manhã amanhã e vamos encerrar no almoço amanhã, beleza? Então se vocês gostam de vídeos de 24 horas já deixa muito like aqui gente, deixa bastante seu like, se inscreve aqui no canal e comentem aí outros vídeos de 24 horas que vocês querem ver no canal, né? Isso! Então como a gente já tá com fome, Thalita? Gente, eu tô com muita fome! Bora lá então! Bora lá! Viemos no Mac, gente, só pra deixar claro aqui, né? Hora do almocinho... Nossa, tem todas opções! Acho que eu vou querer o duplo cheeseburger? Não sei... E agora, gente? E agora? Porque assim, tem um cardápio só que pequeno, não tem tudo ali, né? É, deixa eu ver aqui... Ai ai ai... Quem é o da turma da Mônica? O Mac e o Lanche Feliz? Nossa, faz tanto tempo que eu não como o Mac e o Lanche Feliz, gente, tipo... Eu comia no Japão, né? Dois triplo cheeseburger? Duplo ou triplo? É, duplo! Duplo! Completo com cebole e picos ou com carne e queijo? Ahn, completo! Você vai querer passar aqui bebida por mais 10 reais? E... pode ser! Uma coca? Sprite! É a zero, tudo bem? Tudo bem, não tem problema! Algum mais? Só! R$24,90 que eu peço na Rafa? Não precisa não, obrigada! Muito obrigada! Tchau, tchau! Gente, eu prefiro pedir, fazer o pedido pessoalmente! Eu? É! Não, é sempre assim, a gente vai fazer o pedido e a gente fica... Ai, o que que eu peço, né? É! Eu ainda, eu chego e falo, mãe, eu quero tal coisa! Aí minha mãe, ai, eu quero você que eu peço! E o pior é porque tem carro atrás, né? E na frente! É, e você não quer atrapalhar, eu prefiro pedir pessoalmente! Na verdade, a gente poderia estar gravando também aquele... É, a pessoa da frente decide que a gente come! Porque, olha lá, tem um carro na frente, né Thalita? E tem gente hoje, olha! Olha, tinha um carro ali, a gente poderia pegar o pedido dele! É verdade, né? Tem dois na frente e tem mais uma galera atrás, então... Então, né gente... Se vocês quiserem, dá pra gravar, deixa like aí! Deixa bastante like aí, gente! Obrigada! Aê! Aê, gente! Obrigada! Gente, o que eu faço? Pera aí! Só um minutinho! Gente, a mamis parou agora, estacionou, na verdade, né? Isso! Aqui no Parque Campolim, né mano? De Sorocaba, pra gente poder comer, porque não tem como comer com o carro andando, né gente? É! Então, aqui está o nosso lanche, né? Então, aqui temos o quê? Vamos lá, nossa, que eu tô com fome! Pera aí! Gente, é o cheese triplo burger! Não, triplo cheeseburger! É o que eu tô acostumada a falar, o cheese duplo bacon! Nossa! Tá bem gorduroso! É grande? Não, não é muito, não! Não é muito grande! Tá vendo, gente? É triplo, mas o hambúrguer é fino, né? É! Aqui, eu mostro pro povo! Olha, gente! É isso aqui! Oh, delícia! E temos batatinha! Aqui, olha! Ai, gente, eu amo batata! Que ketchup, Thalita! Esqueci pra pedir! Tcharam! Batatinha, né? Batatinha é muito bom! Lá no Japão tinha um suporte de batata, lembra, Thalita, pra comprar? Que você colocava no carro, gente! Porque o pessoal era tão viciado no drive-thru! É! É igualzinho esse aqui! Aí você coloca bem aqui, assim, ó! Nessa parte aqui, ó! Aí você coloca a batata dentro, vai dirigindo e vai comendo! Pensa no nível de vício! De plenitude, né, gente? Você vai comendo, dirigindo, bem de boa! Muito bom! Uhum! Dois mil anos depois! Gente! Hora da nossa janta! E o meu olho... A Thalita está emocionada, né, gente? De falar com vocês! É, estou emocionada de gravar esse vídeo! Isso aqui é alergia, tá, gente? Eu não estou chorando! Antes que vocês me perguntem ou comentem! Isso! Não é choro! É alergia! E a gente vai pegar uma pizza no... Pelo drive-thru! Isso! Tem uma pizzaria nova aqui em Sorocaba! Sim! Que se chama... Deixa eu até passar pra esse lado aqui! É! Que ela já fica aqui no cantinho! Que ela é pra você fazer pedido pelo drive-thru mesmo, gente! Você pode comprar lá, eu acho! Sim! Você pode pedir delivery! É! Mas você pode pedir... Passar no drive-thru e pegar, né? É! Eu achei muito legal! Então vamos ter pizza de janta, gente! É! Que ótimo! Peraí, deixa eu olhar aqui, gente! É! Porque ela é bem escondidinha, sabe? Bem escondidinha! Vamos ver! É que elas vão nos concentrar! Tipo, eu não posso passar! Se não tem que dar uma enorme de uma volta! Ah! Tá ali na frente, ó! Ali a placa ali! Olha! A gente já achou! Já nos identificamos! Já né, Mami? Se não, aí já viu, né? Agora eu não sei o sabor só da pizza! É! Mas é aqui, ó! Estamos chegando! Peraí! Entrada drive-thru! Olha só, gente! Aqui, ó! Tem pizza combo! Olha! Tem vários aqui! Tem ali na frente também! Tem a opção aqui, ó! Aham! Hoje é... Hoje é quinta! Quinta! Tem de Bauru! Ah! Que delícia! Que ótimo! Então vamos ver essa! Vamos de Bauru, gente! Muito bom! Aqui também, olha! Ai, Romeu e Julieta, muito bom! Nossa, que legal, gente! Segura vez aqui, ó! Interessante! Que interessante! Gostamos! Massa fina e crocante! Aham! Então vamos lá! Mais alguma coisa? Só! 19,90! Ai! Paga pra você mesmo? Listo! Aêêê! Cheguei o normal aqui, gente! Gente, é bem estreitinho. Aqui, olha! O meu carrinho é larguinho, né? Tipo, é... Gente, bem estreitinho mesmo, né? É! E agora é a borda aqui, gente! Retire o seu pedido! Olá! Olha pra calma? gente olha só olha pizza na mão gente foi de que você pediu mesmo bauru bauru gente tá tão quentinha olha só olha só essa daqui que a gente pediu eu acho que ela que fala que é mas nem sabe né gente ela é tão boa quanto é quanto na imagem agora é só chegar em casa para comer gente chegamos em casa e olha só a pizza nossa parece uma delícia né aquelas já tô com vontade de comer já eu tô com fome gente eu queria saber se vocês comem a pizza com as mãos né sem patinho ou se vocês comem com faca e garfo né porque tem gente que acha um absurdo eu como nas mãos mesmo gente assim por exemplo uma pizza portuguesa não dá para comer com a mão porque cai muito recheio assim a pizza que é muito cheia é agora quando a pizza é assim ela é mais sequinha eu gosto de comer mais com a mão mesmo tipo quando é bauru e eu também não gosto de pizza muito rechada eu prefiro mais sequinha não então eu não sei ela é mais sequinha tipo assim aqui é fácil né sim agora que nem a pizza portuguesa porque eu falo o pessoal falou nossa que estranha comer com um garfo né tem gente que não gosta mas quando é muito cheio com você pegar é e cai ficar cantando com a mão é cada um como a gente é olha só vai lá vamos provir e tá na que massa gente ai 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 e ela tá quentinha gente tipo muito quente nossa massa é bem fininha gostoso ai eu também tô com fome é bom ai que gostoso é tipo chega lá no quarto ela tá com a caixa de pizza no quarto né no quarto é bem profundo né com pote de sorvete ainda aquelas então é isso gente essa é a nossa gentinha itadakimasu e aí 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 bom dia gente e aí e eu pensei aqui em duas opções a primeira é o mcdonalds que tem café da manhã sim e a segunda é uma cafeteria daqui de ser o cabo se chama santa janela isso que você passa com o carro e você faz o seu pedido pega o seu cafezinho e vai embora né e tem um lugar pra comer lá também tipo na frente um cantinho assim isso tem um cantinho ai vou espirrar gente peraí calma ai e não vem ai veio gente desculpa né mas enfim é o friozinho chegou então bora lá tomar um café para esquentar para eu parar com esses espelhos né é verdade né gente eu tô com fome bora lá chegamos gente na cafeteria aqui olha padaria drive-thru ela é especial de drive-thru muito legal que legal né e aí tem os combos tem pra você pedir separado também olha só que bonitinha aqui ó a gente já consegue ver ali ó pães olha tem até bolo mãe que legal nossa aquelas aquela aqui que é tudo né é então tipo assim né ai tem cappuccino eu quero cappuccino a última vez que a gente veio aqui a gente veio uma vez aqui só gente é mas olha tem croissant, cappuccino, esfirra nossa elas colocaram mais coisa tem croissant de chocolate mãe nossa essa ta linda delícia exagerada meu deus tchau bom dia eu quero 2 cappuccinos e 2 pães da chapa gente olha que legal é santa janela porque tipo você faz o pedido no drive-thru e é uma janela daquelas encheridas né gente olha né mãe não não desculpa eu só queria tocar o sininho aqui coitada da moça ai gente não toque o sino tá não toque o sino que é um pedido tá escrito ali eu toque pra ser atendida tudo bom amiga tchau tchau ai olha só gente pegamos 2 pães na chapa pão no forninho né ela falou pão no forninho e ai pegamos olha gente que bonitinho tipo ele é muito pequeno o pão deles né olha e ai fica bem em frente ao shopping guatemi gente tipo do outro lado da shopping guatemi ta ali da rua né a cafeteria tá no caso sim então pra quem tiver interesse né ou pra quem é de Sorocaba é que não conhecia fica a dica gente gente então olha pãozinho aqui ai que delicia pãozinho na chapa quentinho falou pãozinho no forninho olha pãozinho com margarina né bem crocante né no caso bem crocante e ai a gente pediu um cappuccino a mamãe pediu cappuccino comum e eu pedi com avelange porque eu sou dessas então e é muito bonitinho esse copo ele é muito pequenininho olha ele é muito fofo olha é na verdade a gente pediu pequeno né tem o maior é mas tão pequeno é uma xícara né tinha o outro que é maior é se você pensar bem tipo coloca um é se você colocar uma ursinha é uma xícara normal né é uma xícara exatamente eu não vou tomar porque ta quente eu gosto de café morno pro frio vou ver bom bem docinho porque as vezes cappuccino eu sempre coloco açúcar não ficou bom gente hum gente hora do almoço né mamis hora do almoço ta com fome mamis? um pouquinho eu to com fome né a gente tomou café gente meio dia pois é e ai vamos almoçar agora é 2h35 da tarde 2h35 da tarde então deixa eu baixar a música aqui que ta né a rádio aqui um pouquinho atrapalhando gente começou a chover agora aqui em Sorocaba hum hum um tempinho né ta nublado ta um tempinho assim bom pra você deitar e assistir Netflix é mas estamos aqui gente firme gravando vídeo exatamente exatamente então eu acho que eu vou querer o cheese duplo bacon mãe que é o de sempre né gente toda vez que eu venho no BK eu peço esse leite porque ele é muito bom e ta cheio aqui ó uma filinha básica é verdade seja bem vindo Olá boa tarde Oi boa tarde eu quero 2 cheese qual que você quer? cheese duplo bacon cheese duplo bacon e uma batata eu vou botar o pagamento na próxima cabine obrigada eee agora é só esperar gente porque tinha uma caminhonete aqui na nossa frente e o pedido do moço acho que foi longo hein gente porque ele demorou pra pedir e se fosse aquele vídeo lá que a pessoa pediu na frente a pessoa decide né da frente que a gente come a gente estaria provavelmente um pouco eee pronto gente lanchinho aqui olha só o tamanho dessa bebida tipo eu levei um susto esse copia gigante gente é o cara falou assim olha isso é de chá né aham ele falou assim ah se você levar batata você ganha não é que você ganha tipo é um combo né na verdade fica o mesmo preço tipo assim eu levo batata hum fica o mesmo preço é ficaria o mesmo preço se a gente não levasse refrigerante entendeu é daí eu lembrei que tinha chá né é então vamos levar chá então vamos levar chá e veio esse big chá aqui gente gente chegamos aqui no estacionamento de casa né do prédio totalita seu lanchito gente o meu lanche que eu gosto tanto é muito bom eu só peço esse porque eu não sou obrigada a nada né gente se eu gosto de uma coisa temos batata aqui eu peço só aquilo só não temos ketchup normalmente né eu sou fiel pelo menos mãe é fiel eu sou uma pessoa fiel se eu gosto que nem starbucks quando eu gosto de uma bebida eu só peço aquela bebida se eu vou no saboe eu só peço tal lanche né ela é sistemática e gente eu não sei vocês mas eu não tiro o picles do lanche a mamis tira vocês tiram ou não gente eu quero tirar essa dúvida não sou muito fã de picles assim é até como mas você prefere tirar e é isso gente esse é o nosso almoço nossa tá caindo aqui bem com voador bem com voador aqui lanchinho tá meio amassadinho mas ok né gente o meu tá bem olha fichado deu pra ver tudo né gente enfim itadakimasu e depois desse almoço gente aqui dentro do carro ainda bem que hoje tá friozinho né Thalita é gente tá um tempo bem gostoso na verdade dá pra almoçar dentro do carro se fosse no calor aí já complicava né mais 24 horas gente concluído aproveita pra se inscrever no canal assim vocês não perdem nenhum vídeo segue a gente lá no insta também pra vocês ficarem atualizados de tudo que a gente tá fazendo em tempo real e é isso gente um beijão e até os próximos vídeos tchau